Música Boa noite, três funcionários de um menor ficaram feridos durante uma rebelião na fundação Casa de Itanhaém Dos 60 internos, 40 participaram do motim No dia seguinte da rebelião, roupas, sapatos dos menores ainda estavam do lado de fora da unidade Até um extintor que teria sido arremessado lá de dentro A movimentação agora era de pessoas para fazer a manutenção do que foi destruído A rebelião durou seis horas Segundo a corrigidoria da fundação Casa, o motivo teria sido uma fuga frustrada Sete funcionários foram feitos reféns, inclusive o diretor da unidade Este é o quarto motim feito só aqui, desde abril do ano passado O que gera preocupação para o sindicato da categoria Representantes dos 12.500 trabalhadores de todo o estado estiveram em Itanhaém A unidade tem 64 menores Pelo menos 40 participaram da ação Para o diretor do sindicato, o número de funcionários está abaixo do ideal Aqui eram quatro praticamente para 60 menores Qual seria o ideal? Para 60 nós teríamos que ter pelo menos uns 8 a 10 funcionários no pátio Isso aí também gera um problema psicológico com os funcionários Sim, exatamente, nós temos um número muito grande de pessoas que adoecem, né? Tem pessoas que se afastam e isso acaba gerando o que? A falta de funcionários O estado não oferece um ganho melhor para que tenha mais funcionários E quatro menores foram apreendidos hoje de manhã em São Vicente Eles são acusados de roubar duas mulheres na esquina da rua Mascarenhas com a rodovia dos imigrantes Os rapazes aproveitaram uma parada no trânsito para cometer o crime Dois deles foram presos em flagrante por policiais militares em patrulhamento O terceiro fugiu e foi encontrado logo depois Um quarto jovem ainda foi detido por estar com a arma que poderia ter sido usada no assalto Todos foram encaminhados para o primeiro DP do município Com temperatura baixa e seu nublado, o feriado prolongado não está exatamente como era esperado pelos turistas E até mesmo pelos moradores da Baixada Santista Mas sempre tem um jeitinho para se divertir Sol que é bom, nem de longe A sexta-feira, em pleno feriado prolongado, foi assim Cinzenta A praia ficou praticamente vazia Bom mesmo só para os surfistas que aproveitaram o mar agitado Mas já que é tempo de descansar Que tal se for apreciando o mar? O emissário submarino em Santos é um ponto bem estratégico Do Mirante, a vista é simplesmente espetacular Não é Anderson? Que é um lugar bem bonito, né? E bem agradável para passear, né? Com a família Olhando o Mirante assim, dá para relaxar um pouquinho vendo o mar? Ah, não tem como relaxar, né? Essa paisagem é bem maravilhosa, né? E é aqui também que dá para alegrar a criançada Que se diverte com skate, bicicleta Tá certo que o movimento, por enquanto, está longe daquele do verão Mas os ambulantes não desistem E ainda tem a esperança de que vão lucrar no fim de semana O movimento hoje está melhor do que ontem, né? Acho que mais tarde vai melhorar mais ainda E até domingo Tomara que o sol apareça e seja só alegria O movimento no sistema Anchieta Imigrantes é normal E opera com boas condições de visibilidade A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes A subida pela norte das duas rodovias Desde a meia-noite de ontem, 160 mil carros desceram a serra Nas rodovias Cônigo Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega O tráfego também flui normalmente A seguir, as notícias do futebol Maurício Ramalho não é mais o treinador do Santos E também todas as novidades do Fitness Brasil O maior evento de preparação física da América Latina Nós voltamos já O Santos recebe o Grêmio amanhã pelo Brasileirão Hoje o time fez o primeiro treino sem Muricy Ramalho no comando O repórter Guido Bortolomazzi tem as informações Depois da derrota frente à equipe do Botafogo Pelo placar de dois tentos a um A diretoria do Santos achou melhor demitir o técnico Muricy Ramalho Nós consideramos que tivemos um planejamento, uma execução muito boa Nessa primeira fase com a presença do Muricy Nesses três anos ganhamos títulos, fizemos conquistas Houve crescimento do quadro associativo, do clube, melhora financeira Então foi uma primeira fase vitoriosa Então em função de um processo e não é por um episódio ou por um fato De muita reflexão Entendemos que devemos começar a segunda fase agora no Santos Com algumas reformulações E essa reformulação entendemos que era o momento de a gente fazer uma troca no comando técnico Claudinei Oliveira é técnico do Sub-17 E vai assumir o time do Peixe Nessas próximas partidas do Santos no Campeonato Brasileiro A gente tem a carta branca para fazer o que for melhor para o Santos Como eu fiz até agora no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, enfim Colocar aqueles jogadores que no momento sejam mais aptos a nos ajudar E procurar implantar o meu jeito de jogar Minha filosofia de jogo, coisa que não é do dia para a noite Demora um tempo, os jogadores têm que aceitar, os jogadores têm que acreditar Para eles acreditarem, eles têm que jogar e ver que dá certo E sendo isso feito, a gente acredita no sucesso O técnico Claudinei também ressaltou a falta de tempo para trabalhar o time Mesmo porque o Santos joga amanhã contra o Grêmio na Vila Belmiro Às 16 horas e 20 minutos Para esse compromisso, ele deverá manter a mesma base Que o técnico Muricy vinha mantendo no Santos Futebol Clube Com exceção ao comando de ataque Meilton pode ser a grande novidade ao lado de William José Para enfrentar o Grêmio amanhã A equipe mais provável que deverá entrar em campo Rafael no gol, Galhardo na lateral direita Edu Dracena, Durval e Léo René Júnior, Cícero, Arouca e Montígio E no comando de ataque, Meilton e William José No Grêmio, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem com força máxima para esse compromisso contra o Santos Depois de estrear com vitória frente à equipe do Náutico O Grêmio ficou de folga nesse meio de semana Teve tempo suficiente para preparar o time em busca de mais uma vitória A equipe mais provável para entrar em campo amanhã deve ser essa Dida no gol parar na lateral direita Werley, Bressan e Alex Temes No meio campo, Adriano Pagode Souza, Elano e Zé Roberto E no comando de ataque, Vargas e Barcos Esse é o Grêmio que vem em busca de mais uma vitória Para a sequência do Campeonato Brasileiro Direto do CT Rei Pelé Guido Bortolomazi para o Caderno Regional O comentarista esportivo Armando Gomes já está aqui conosco Boa noite Armando, obrigado mais uma vez por participar aqui do Caderno Regional Não dá para fugir, o assunto do dia é a saída do Muricy Ramalho Te surpreendeu Armando de alguma maneira ou havia já uma expectativa em relação a isso? Não, me surpreendeu sim Por quê? Se vai mandar embora, não deixa fazer o primeiro e o segundo jogo Não precisava nem ter começado Não precisava nem ter começado Isso é uma prova incontestável Que a diretoria do Santos Futebol Clube não tem planejamento nenhum Ela improvisa, improvisa, improvisa Ela improvisa mais do que o Garrincha Mais do que o Neymar, mais do que o Pelé Ela é improvisadora Porque na realidade se é para fazer o trabalho Que fosse feito, como você próprio disse agora Antes de começar o campeonato Esperou o primeiro jogo contra o Flamengo O segundo contra o Botafogo Agora manda embora Quando perdeu o Campeonato Paulista Já poderia ter encerrado a história Exatamente Bom, mas de qualquer forma nós temos um VT Uma matéria para mostrar um pouquinho da performance do Muricy À frente do Santos Vamos ver O treinador chegou ao Santos em abril de 2011 Em pouco mais de dois anos Muricy conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 2011 e 2012 Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012 Foram 150 jogos Foram 150 jogos 72 vitórias 42 empates E 36 derrotas A última na quarta-feira Frente ao Botafogo Por 2x1 pelo Campeonato Brasileiro Nos últimos meses Muricy vinha sofrendo críticas de conselheiros e torcedores Pelo mau futebol que a equipe vem apresentando Para o jogo de amanhã contra o Grêmio Claudinei Oliveira Campeão da Copa São Paulo de Juniores Deve dirigir o Peixe Bom, e muitas dessas conquistas tiveram a participação fundamental do Neymar principalmente Não é, Armando? Claro, claro Você acha que a saída do Neymar pesou de alguma maneira também Para que saísse o Muricy? Não, não Acontece o seguinte A diretoria diz que com a saída do Neymar Eles vão fazer um processo de renovação Reformulação Que começou com a saída do... Mas por que não pode ser feita essa renovação Essa reformulação com o próprio Muricy? O Muricy é uma pessoa honrada Decente É ganhador de tri... Mas o Santos não vinha jogando bem Tudo bem, mas quem que vem jogando bem? A seleção brasileira vem jogando bem? O Corinthians que também não ganha dois jogos? O Almeida que está na segunda? Qual é o futebol que encanta? Que é um colírio? Nenhum, nenhum, desculpe Você tem mais alguma informação a respeito dessa reformulação? O Neymar foi vendido O Muricy foi dispensado Que reformulação seria essa? Tem alguma outra informação? Agora esse queima-fogos que eles já fizeram Foi o Danilo 1, Alexandre 2, Alain Patrick 3, Borges 4, Elano 5, Ganso 6, Neymar 7, Jonathan 8 Eu contei o outro dia e dava 12 jogadores Agora de cabeça contei 8 Mas se você for bem... Ah, o Alain Patrick e o Alain Kardec também Tiveram e foram Porque eles não conseguem segurar Então se vão fazer uma reformulação Por que trouxeram o William José? Para não poder jogar o Neyuson E o Gabigol E o Giva? Então para que trouxeram o William José? Eles estão como barata Sabe aquela barata que você joga o spray E ela fica tonta Não sai para onde é que vai? Assim está a diretoria do Santos E o Claudinei Oliveira Que assume aí interinamente É só interino melhor O Claudinei é um menino maravilhoso O Claudinei jogou no Santos O Claudinei foi goleiro do Santos Jogou na Portuguesa Santista Foi técnico de futebol É técnico de futebol É uma pessoa maravilhosa É uma pessoa honrada Decente Um menino de boa cepa Por isso é que eu acho que ele não vai dar certo Arriscaria algum nome? Não, porque no futebol As pessoas de boa cepa Elas não são São mais para outras coisas Futebol não pode ser muito digno Muito honrado Muito decente Futebol não comporta Mais o malandro O astuto O ladino Esse é que precisa E o técnico de futebol Tem que ser isso aí Astuto Ladino Malandro Agora você me pergunta Se eu arriscaria algum nome Sinceramente arriscaria só um Dorival Júnior Vamos aguardar Obrigado Amanda Mais uma vez Obrigado Até domingo Fitness Brasil deve atrair 80 mil visitantes O evento reúne a mais alta tecnologia Na busca por saúde E pelo corpo perfeito Você já ouviu falar em Cango Jumps Ou Zumba Fitness Essas são algumas das novas tendências Do mundo do fitness Que estão na feira É não só um programa divertido Mas você realmente Queima até mil calorias por aula Então é muito eficaz Essa atividade física A gente trabalha com frequência cardíaca Aumenta e diminui a intensidade Baseada nos ritmos E os ritmos são todos Desde hip hop Até salsa merengue Passando por dança do ventre E tudo mais Vale Vale tudo na Zumba A feira também traz as novidades E equipamentos para atividade física Essa esteira por exemplo Simula o percurso de provas De pedestrianismo mundialmente famosas Ela possui um sistema Que chama Volta ao Mundo Nela é possível simular parques Corridas E todos os percursos reais Que a gente costuma correr na rua No treinamento outdoor A movimento conseguiu migrar Para o treinamento indoor Tem ainda esse aparelho Desenvolvido por um fuzileiro naval americano Que também já chegou por aqui O TRX é um sistema de treinamento funcional Onde você utiliza o seu corpo O próprio peso do seu corpo Para a sua resistência Então você sempre está atuando Diversos muscle groups Músculos no mesmo tempo Segundo a organização O evento este ano Conta com 100 expositores E deve receber 80 mil pessoas Até domingo Hoje o conceito de atividade física Não é mais malhação Hoje as pessoas não vão para as academias E nem entendem que a malhação Possa dar os resultados Só de esculpir o corpo Hoje em dia tem o conceito wellness Que é o bem estar Que transformou nesses 23 anos Radicalmente o setor Tanto na indústria Como na educação Como na prática dos exercícios E o principal A percepção Do usuário final Leigo De ele estar mais preparado Como prevenção e saúde A feira ainda tem outras atrações Os visitantes podem conferir Um campeonato de cara de braço Um torneio de pênaltis virtuais Com a ajuda de videogame E apresentações de MMA A Fitness Brasil Internacional Pode ser visitada Neste sábado Das 10 da manhã Até as 9 da noite E no domingo Até as 3 da tarde No Mendes Convention Center A entrada é de graça Depois do intervalo A quermesse no Morro da Nova Sintra E outras opções Para aproveitar o fim de semana No quadro Divirta-se Nós voltamos já A tarifa dos ônibus intermunicipais Da aviação Piracicabana Deve subir cerca de 7,5% A partir deste domingo A tarifa mais barata Passa a ser de R$ 2,45 E a mais cara De R$ 9,80 De acordo com a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos A EMTU O cálculo das novas tarifas Levou em conta A evolução dos custos De componentes específicos Como o óleo diesel E também a mão de obra E mais uma opção De lazer para a família É a quermesse Do Morro da Nova Sintra Depois de problemas Com a documentação O laudo do corpo de bombeiro Saiu e a festa tradicional Já está pronta Para receber o público Há 66 anos A comunidade do Morro da Nova Sintra Recebe visitantes No mês de junho Isso porque é nessa época Que a Praça Guadalajara Abriga a quermesse Da paróquia São João Batista Esse ano O início da festa Sofreu atraso Pela falta do laudo Do corpo de bombeiros Mas após regularizar A documentação O espaço já está aberto Umas barracas Não estavam totalmente prontas E por isso O corpo de bombeiros Não pode fazer a vistoria Mas com a ajuda Da prefeitura Com a ajuda Também da orientação Do corpo de bombeiros Nós pudemos sanar Todas as pendências Não só pendências físicas Mas pendências documentais Também E nós temos hoje Uma festa ainda mais segura E fizemos questão Realmente De fazer com que Tudo pudesse estar pronto Para dar mais segurança Conforto Para esse povo Que nos prestigia sempre Com atraso No início da quermesse A data do encerramento Foi alterada Agora o público Pode visitar a festa Até o dia 7 de julho E diversão E comidas típicas Não faltam Tem porções Espetinhos Lanches Pernil E o famoso caldo verde Para beber Tem vinho quente E no cardápio de doces As opções São as mais variadas Bolos Tortas Pudins E até a popular Maçã do amor Eu gosto muito daqui Todos os anos Nós estamos sempre Por aqui Para comer um negocinho Tomar um vinho quente Eu moro em Cubatão E como as quermesses Começam só Depois de junho Então nós optamos De vir para cá Seu Lala Tem a famosa Barraca de lanches Há 22 anos Dos 18 funcionários Que trabalham Servindo o público Seis fazem parte Da família Os meus netos A minha esposa Meus filhos E aqui nós Damos conta do recado É um restaurante Cinco estrelas Para as crianças Tem um espaço especial Um parque de diversões Foi montado Com gincanas E brinquedos Mais radicais E tem até adultos Se divertindo Por que vem aqui Para que é mesmo? Para andar no carrinho De bate-bate Uma opção de diversão? Melhor Melhor a diversão Da vida Eu acho que eu vou No barco rique Especialmente quem tem filho É ótimo A quermesse No Morro da Nova Cintra Funciona todos os dias Das 8h A meia-noite De quinta-feira A domingo O público ainda Pode conferir Uma programação especial De shows ao vivo O teleférico de São Vicente É interditado Desde março Voltou a funcionar O equipamento Estava interditado Desde março Aguardando um laudo Que atestasse a segurança No local O teleférico Fica na avenida Ayrton Senna Número 500 No Itararé Funciona de segunda A sexta Da 1h A 6h da tarde Aos sábados Domingos E feriados Abre às 10h da manhã O ingresso Custa 20 reais A inteira E 10h a meia Crianças menores De 8 anos Não pagam Não sabe o que fazer Nesse fim de semana? Mariana Rio Tem as dicas Para você Que não vai viajar Mas quer aproveitar Os dias de folga Este fim de semana Tem lançamento Do primeiro DVD Da banda O Teatro Mágico Em Santos Também tem estreias No cinema E espetáculo Em cartaz Após 10 anos De criação A banda O Teatro Mágico Lança o primeiro DVD Neste sábado Em Santos A apresentação Comemora também Os 3 anos Da Estação Santos Espaço onde vai ser Realizado o evento No repertório Músicas inéditas Como É Ela Todos em Quantos E Perdoando a Deus O grupo também Vai recordar Os grandes sucessos Os ingressos estão à venda no local Quem levar um quilo de alimento Não perecível Paga o valor de meia entrada Os preços Os preços variam de 45 a 150 reais O endereço é Rua Tuiuti 56 no Centro Histórico E olha só quem vem aí Eu tentei Tentei deixar uma franja maior Parecer um poodle Considerado pela crítica Como o melhor show De stand-up comedy De 2010 e 2011 O espetáculo Tamo Junto com Marco Luque Um dos integrantes Do CQC Promete boas risadas As apresentações Acontecem Às 9 da noite E também no domingo Às 7 da noite Em Santos Os ingressos variam Entre 35 e 70 reais E podem ser adquiridos no local Não combina Skate é uma coisa Ah Ela é agressiva Não Eu vi uma mulher Tão noiada Cara Que ela queria Que o cachorro Fizesse cocô direto No saquinho Então ela ia passando Com ele aqui Só olhando E começava a piscar Aí Aí o cachorro Estava andando aqui Eu vi essa cena Aí o cachorro começou aqui Depois de 10 anos Dedicados à caricatura E à ilustração editorial O artista plástico Flávio Rossi Realiza sua primeira Exposição individual A mostra Além dos ossos Presente na Pinacoteca Benedito Calisto Apresenta de forma Bem humorada E divertida 20 obras Que se destacam Pelo uso de cores E figuras O evento segue até O dia 16 de junho Está aberto ao público De terça a domingo Das nove da manhã Às seis da tarde O endereço é Avenida Bartolomeu de Gusmão 15 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Da exposição para o cinema, sem ressaque, sem casamento. Desta vez, a terceira e última produção da comédia Se Beber Não Casi 3, dirigida por Todd Phillips, leva Brad Ocuper e os amigos de volta a Las Vegas em uma nova aventura. O retorno ao passado implica em uma série de autorreferências. E o trio continua carismático, divertido e atrapalhado como sempre. Você se lembra dessa música? A canção de Renato Russo, gravada pela banda Legião Urbana, virou filme. O drama Faroeste Caboclo traz a saga de João de Santo Cristo, que é envolvido com o tráfico de drogas. Na trama, o protagonista, estrelado por Fabrício Boliveira, conhece a bela Maria Lúcia, interpretada por Isis Valverde. Ele se apaixona, só que para viver esta história de amor, precisa sair do mundo do crime. Não quer esse prêmio, não? Eu vou te pagar bem. Ou você quer dormir para sempre naquele puxadinho de merda? Eu estou fora. Mão na cabeça! E não volto mais aqui. O SOS do Planeta Sinistro. Onde o buraco é mais embaixo. Caraca! Que luz, é tão lindo! Outra novidade nas telonas é a animação Fuga do Planeta Terra. O longa conta a história de um viajante espacial. Ele passa por diversos problemas durante uma missão em outro mundo, para resgatar o irmão que foi sequestrado. E para isso, ele vai ter a ajuda de muitos companheiros. Congela o cérebro. Deixa doidão, né? Ele não está sozinho. Área 51, cara! Não tem escapatória. Exige um advogado. Aí, o que está bebendo no pinico? Pega leve. Boas maneiras não é a praia deles. E vai descobrir os segredos mais bem guardados da Terra. Quem inventou a internet? Os celulares? As redes sociais? Lógio, é claro. Os humanos não fariam nem um xing-ling. Não, não mesmo. Cala essa matraca. O filme de terror Silent Hill 2 Revelação fala sobre uma jovem e o pai. Ambos fogem do passado e de forças malignas que os perseguem. Na véspera do aniversário de 18 anos da garota, o pai some misteriosamente. E para tê-lo de volta, ela precisa enfrentar o demônio e vários desafios. É o clube. O que faz ele unlock? O que faz ele unlock? O verdadeiro natureza de coisas. Você foi escolhido para destruir o demônio. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Gostou das sugestões? Então, nada de ficar em casa neste feriado prolongado. Chame os amigos, reúna a família e divirta-se! O Caderno Regional desta sexta-feira fica por aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenho todos um excelente fim de semana e até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!